Bom dia, gente linda, gente maravilhosa do nosso canal, grande família e abençoada. Gente, cedo, né? A Alessandra não tá aqui deitado ainda, tá? Eu tô gravando um videozinho porque, gente, ontem, sábado, né? Eu não tive nem como postar um vídeo, nem fazer live. Por quê? Porque a gente tá com problema de internet em casa, tá? Aí eu tô gravando esse videozinho, eu vou ali na rua, pra pegar o Wi-Fi da rua, pra poder postar, tá? E é isso. Fiquei tão coisa porque eu queria fazer live ontem, eu queria gravar o vídeo, né? Pra postar, né? E a gente não teve como ir na rua, né? Aí, agora, né, eu tô gravando esse vídeo e vou lá na rua, né? Pra pegar o Wi-Fi, pra poder postar, tá, gente? Eu espero que esse problema de internet se resolva entre... Hoje não dá, depois é domingo, tá? Mas se resolva até amanhã, tá? Pra que a gente possa... Fazer as lives dentro de casa, fazer... Colocou o vídeo direito dentro de casa, que não posta toda hora, tá aí na rua, né? Passando helicóptero aqui baixinho. E é isso, gente. Aí eu tô preocupado, né? Com isso, tá? Mas a gente vai resolver. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Já deu certo, no nome de Jesus. Tá um clima, assim, gostoso, gente, gostoso. Espero que o vento não esteja atrapalhando. Cadê? A gente fica escuro, tem que ser desse lado, assim. Já deu pra serem ali no filho. Vocês estão entendendo. Então é isso, gente. Pegar aqui a posição, aqui, assim. Tem que ser assim. Eu quero mostrar as paisagens, quero mostrar tudo, mas não tem como. Então tá, gente, ó. Um grande beijo aí no coração de todos vocês, tá? Amamos muito todos vocês, vocês sabem disso. A Maria do Carmo, Renata, Adelani, a Bibi, a Ludmila, a Marta, a Maria, o Ricardo, o Luiz, enfim, todos, todos. Que todos esses que eu citei, né? Representem a todos vocês, tá? Eu tô, assim, andando, né? Porque fazendo a hora pra Alessandra levantar pra eu poder editar esse videozinho, colocar esse video no ar. Eu queria falar uma coisa também. Pareceu uma mulher maluca aí no canal, dizendo que a Maria do Carmo... Aí, Maria do Carmo, sabia que você era milionária, não? Pareceu uma mulher maluca aí, dizendo que você faz depósito de mil, mil e quinhentos, dois mil reais, Mas, frequentemente, durante todo o mês, pra mim e pra Alessandra, sabe? Foram outras pessoas que nos ajudam. Se fosse isso, a gente tava super abençoado, super rico, super, sabe? Sem ter problema nenhum, né? Eu espero que Deus abençoe o que essa senhora falou, essa senhora comentou aí no canal, e que isso se torne uma verdade. Não só nas doações, mas que você se torne uma pessoa super milionária, super rica, tá, Maria do Carmo? Me deu até vontade de rir, mas eu deletei, tá? Ela foi colocando, deletei, bloqueei essa mulher maluca também, porque ela fica denegrindo o canal e fica colocando informações erradas no canal. E tem gente que pode acreditar, né? Aí pode ter uma ou outra pessoa que pode ver e acreditar nisso, né? Um fato que não é verdadeiro, né? Então, é triste. De ver que ainda tem gente que faz esse tipo de bullying. Pra mim, isso é um bullying. Sabendo da situação... Olha, gente, maior frutão ali, tá vendo? Dá pra ver aqui? Acho que dá, né? Uma fruta. Pensei que era laranja, mas não é laranja não. Então, é isso, gente. Eu tô gravando esse vídeo porque vou ter que ir lá na rua pra poder postar ele, tá? Colocar ele porque a gente tá sem internet em casa. Aí, como eu tô sem internet, eu tô sem poder responder pro pessoal aí no WhatsApp, de vez de mensagem, tá? Mas é isso. Daqui a pouco a gente... Sabe, eu só tô gravando mesmo pra passar essa informação pra vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir colocar vídeo amanhã. Ou depois da manhã. Não sei. Vão ver, tá? Vão ver. Gente, não esquece de deixar o likezinho, o joinha, tá? E vamos seguindo aí com o canal. Vamos ver o que acontece. O que a gente pode fazer, tá bom? Enfim. Tô um pouco preocupado com as coisas. Mas vamos seguindo em frente, tá? Nem sei que dia é hoje. Tem que estar saindo também pra procurar casa, sabe? Sair na pé por aqui, né? Vê se eu encontro uma casinha por aqui, uma kitnet, um quartinho, seja o que for pra Alessandra, tá? Eu sei que daqui a pouco vai dar tudo certo de novo. Daqui a pouco vai estar... As coisas vão estar tudo nos seus devidos eixos, né? Tudo resolvido. Então é isso, ó. Tô sem noção pra estar até gravando o vídeo, tá? Tô com uma série de preocupações, sabe? De assunto pra estar resolvendo. Depois a gente se fala, tá, gente? O vídeo é curtinho, é só pra informar mesmo vocês, tá bom? Grande beijo, fico com Deus. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Muito, muito, muito abençoado. E tá dando espinho de chuva, meu Deus, tá chovendo. Ai, tá chovendo isso aí daqui. Hoje eu vou finalizar, ó, sol e chuva. Tá escutando, já tá barulhinho. Embora esteja ventando, ó. Mas tá chovendo, mas tá dando espinho de chuva, ó. Beijo aí, fique com Deus, tá? Tchau. Dá espaço aí, pessoal. Vamos colaborar? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso, o passageiro? É isso que ela tinha. Conseguiu. 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 Vamos embora. Eu vou sair. Dá minha bolsa. Conseguiu. 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 Parabéns. Obrigada, polícia. Parabéns. Parabéns, polícia do estado de Goiás. Bora para São Paulo, gente. Parabéns. Parabéns, polícia. Parabéns, polícia. Parabéns. Parabéns. Música Música Música